Eu quero, nesse momento em que Cloremas completa 62 anos, registrar e agradecer a presença de todos vocês que estão aí sentados, que saíram dos seus lares e estão aqui presentes por uma coisa, uma questão de confiança. Por isso que vocês estão aqui. Agradecer a presença dos representantes de comunidades rurais aqui presentes. Os representantes de comunidades de bairros, os representantes das igrejas católicas e evangélicas, os representantes dos agricultores, a representação dos pescadores que nós temos através de nossos futuros pré-candidatos, avaliadores. E queria dizer às pessoas que, na verdade, esse momento ainda não é um momento político. É um momento de comemoração aos 62 anos de Corâmia. Quero saudar a mesa ao vereador Cleiton, vereador Diego, vereador Zé Ferreira, o vereador Irani, ao bacharel Doutor Belano, a doutora Chaguinha, minha esposa, a doutora Rio Mar, esposa do deputado Inhas Fafão, o deputado Inhas Fafão que muito lhes ouve sua presença, a diretora da escola Carlos Luiz, o pastor Francisco Mariano, o pastor Abimael e a diretora, não é Abimael? O Daniel e a diretora do hospital, doutora Josiel. Todos os nossos familiares e amigos, eu quero deixar claro aqui pra vocês, que nós hoje estamos comemorando o aniversário de Coremas como cidadãos coremenses que nós somos. Como cidadão coremense. Algumas pessoas disseram, Deus, e você pode fazer? Eu posso. Eu posso porque eu sou cidadão coremense. E eu na atualidade de cidadão coremense, eu tenho minha contribuição durante os oito anos de nossa gestão ao crescimento dessa cidade. E eu ando nas ruas dessa cidade, de cabeça erguida, em todas as ruas, em todos os bairros, e pra onde eu olho, eu vejo um benefício que eu fiz em obras para o município. Aplausos E isso, a cada dia, com a confiança de vocês, o reconhecimento desse povo por esse trabalho, é por isso que nós devemos comemorar sempre o aniversário de Coremas. Se nós não somos convidados para a festa da atual gestão, nossos amigos ficam sentindo a falta. Por isso que aqui está repleto, está cheio de amigos. Por quê? Se a gente não fizer, as pessoas vão ficar sem comemorar. E a gente chamou para comemorarmos juntos o aniversário de Coremas. E eu gostaria de dizer que eu tive a felicidade. Eu tive a felicidade iluminado pela força divina, em que durante a minha gestão, nós conseguimos, através do governador do senhor, Ricardo Coutinho, deputado Inácio Falcão. Os três asfaltos que ligam Coremas a Pinhacol, Coremas a São José e Coremas a São Bentinho. E eu vi isso na primeira vez que o governador veio na campanha de 2010, no palante, eu pedi para ele fazer esses três asfaltos. E eu ainda, na esperiente e na vida pública, disse, garanto que eu não peço mais nada ao senhor. E com seis meses, o asfaltos de Coremas a Pinhacol já estavam concluindo. Dia 12 de junho de 2011 foi inaugurado essasfaltas. Seis meses de governo. E como eu disse que se ele trouxesse esses três asfaltos, eu não precisava pedir mais nada? Outro dia eu fui pedir mais coisa. E ele olhou para mim e disse, qual é o nosso compromisso? Não era o senhor trabalhar pelo povo de Coremas, mas você disse, se eu fizesse os três asfaltos, não pedia mais nada. Mas a gente tem muita coisa, isso é toda brincadeira. Mas o governador Ricardo Coutinho deixou sua marca para todos nós de Coremas com a condução desses asfaltos. E nós estamos concluindo mais quarenta unidades habitacionais, que estará sendo inaugurada em breve aqui no conjunto habitacional, segundo no Raimundo, conhecido como uma nova Coremas, que se Deus iluminar como iluminou nas minhas duas gestões, nós iremos fazer uma nova Coremas com mais de três mil habitantes em breve no mais novo ano. E já que falou em habitação, quando eu ando na periferia da cidade, que eu vejo as casas construídas, como nós estamos vendo aqui nesse panfleto, aqui não é montagem não. E aqui não tem nem a metade, porque nós fizemos 389 moradias. São 389 pessoas que saíram de uma casa que não tinha condições de moradia, moradia, era uma moradia precária, e foi morar numa casa de alferraria digno. Se ela vendeu, se ela trocou, se ela deu, se ela passou para a família, não interessa. O importante é que eles realizaram o sonho naquele momento. E a cidade recebeu novas moradia para ficar mais bonito. Quando eu assumi, tinha 520 casas de taipa. Eu acredito que hoje não tem 150 casas de taipa. Porque aqueles que nós não construímos, ele reconheceu e fez a substituição. Nós dormimos de cabeça, botamos a cabeça no travesseiro de consciência limpa, porque nós ajudamos a mais de 300 pessoas de dignidade. E se Deus der uma oportunidade, que seja agora, na próxima, ou outra vez que acontecer, nós iremos fazer muito mais. Porque essa meta, nós não podemos parar de trazer mais casas populares para Coremas. Eu dei minha contribuição no crescimento de Coremas na infraestrutura urbana, em calçamento, em asfalto da cidade, em melhoria da periferia, em melhoria da periferia, em melhoria no sistema de abastecimento d'água, em infraestrutura turística, em construções de passagem molhada. Na saúde, não precisa falar. A saúde não precisa falar, porque o povo sabe que minha marca sempre foi e será de trabalhar pela saúde do povo de nossa cidade. Isso aí vocês não têm nem dúvida. Mesmo fora do mandato, eu continuei trabalhando. E vou continuar trabalhando independente de cada coisa. Porque ontem à noite eu dizia que realizei o meu sonho. Mas o sonho não se acaba. Sempre tem. Eu pedi a Deus uma oportunidade. Ele me deu duas. E Deus, que tem poder, Ele pode me dar a terceira vez. Não tem problema nenhum. Nós vamos continuar. Continuar porque a minha vontade é de trabalhar pelas pessoas necessitadas. Continuar abraçando, continuar recebendo na minha casa, como eu recebo diariamente, e procurando solucionar os problemas das pessoas. Quando passou a eleição de 2012, que nós não tivemos êxito com a nossa candidata, doutora Pâmela, que fez um trabalho brilhante. E o povo foi enganado mais uma vez, naquela época, por nossos opositores. A resposta, o povo, tá vendo? Eu pensei até em abandonar a política e cuidar da minha vida. E alguém chegava pra mim. E alguém chegava pra mim, como Zé Ferreira, Epinaldo Pereira, Manel Severo, Chico Guedes, Zé Buriti, Anaíris, Thiaga Pereira, Ronaldo Batista, Edilberto e outros amigos. João de Abilão, Geraldo Galego, sempre dizia, mas você não pode pensar em você, só em você. Minha mãe, ela disse, seja só mais uma vez. Eu disse, eu já atendi, eu já atendi dois pedidos da senhora, e a senhora quer que eu tente mais uma vez, só essa vez. E um amigo meu disse, foi Jorge Zanon, disse assim, se você não for, você demonstra covardia perante a seu povo. E a covardia não existe do meu lado. A covardia não fica para os homens que têm visão. Então eu disse, vou retomar o trabalho, e retomamos na campanha de 2014, e conseguimos uma vitória para Ricardo Cotinho, surpreendente para nossos adversários aqui, vitórias e 500 votos de maioria. E esse povo deu uma demonstração de grandeza e de confiança. E eu não mandei todas as casas, mas no futuro nós iremos visitar todas as casas. E outro dia, eu conversava com o vereador Cláudio, e ele disse a Deus, você não tem, pode entrar em todas as casas do nosso município, que a maioria delas, vocês têm o serviço prestado. Então eu vou dar, de cabeça à vida, em todas as casas, mostrando o que eu fiz pela nossa cidade, para que a gente possa voltar a continuar trabalhando pela cidade. Conseguimos outros escolares pela nossa cidade. Trouxemos uma universidade, para os filhos de coreanas que não têm condições de pagar, é uma universidade federal, implantada aqui, Anaíris é testemunha disso. O ginásio de esporte e o campo de futebol, para ajudar os esportistas a desenvolver a prática do esporte. Então, eu venho para um ambiente desse e encontrar vocês tranquilos, porque vocês já sabem bem, me receberam tão bem aqui, como cidadão, que eu fiquei emocionado com a recepção e atenção que todos viveram nesse ambiente. Então, ontem à noite, nós recebemos também a visita da vice-governadora Lígia Feliciano e nos comprometeu, tanto ela como o deputado federal Damião Feliciano, nos comprometeu com seus gabinetes, bem como o deputado Inácio Falcão, na Assembleia, com seus gabinetes. Para ajudar a solucionar os problemas da população e de nossos amigos de Coreanas. Por isso, eu acho que foi uma visita importante para nós. No dia do aniversário de Coreanas, ela foi à missa, participou da missa de solidariedade e veio para cá, fez sua fala e ela disse, vocês fizeram uma recepção brilhante e eu vou sair daqui. E como eu nunca tinha andado em Coreanas, eu vou sair daqui como já se fosse filha dessa terra. E prometeu voltar mais vezes. E nós criamos mais vínculo. A vida dela aqui criou mais vínculo com a gente, politicamente, para que ela possa ver de perto e ajudar a solucionar os problemas que a gente tem aqui em Coreanas. Agradecendo aqui também a presença do Pereira Júlio, que trabalha na emissora, na Rádio 104, lá de Sousa, e tem o jornal Tribuna do Sertão, Folha do Sertão, que sempre tem divulgado nossos eventos. E para concluir, eu quero aproveitar aqui para parabenizar também, juntamente com Coreanas, que ele teve essa sorte de nascer também no dia 4 de abril, o nosso companheiro, que já nos ajudou nas duas eleições passadas. E se Deus quiser, vai ajudar na próxima, para que a gente possa ter êxito, porque ele é importante na assessoria jurídica e na orientação de marco de nossa futura campanha em nosso município, que é nosso amigo doutor Daniel. E eu fui lá, na casa dele, ainda preocupado, e eu perguntava, você acha que eu devo ser candidato? E ele respondeu daquela forma, eu não só acho, eu acho que você é a única pessoa que tem oportunidade, que tem chance de combater os adversários que aí estão. E eu estou aqui, trazendo ele, recebendo de braços abertos, para trabalhar e ajudar nossos amigos. Ele vem trabalhar na parte jurídica, para nos ajudar, para que a gente possa ter sucesso em nossos resultados. Esse momento é um momento de emoção, é um momento de alegria que nós estamos comemorando o aniversário da cidade. Os adversários vão dizer, ou nossos concorrentes vão dizer, que a gente já está fazendo política. Nós não estamos, mas todos os dias, todos os cidadãos têm o direito de fazer política, porque nós vivemos no tempo da democracia. Agradecer, agradecer também o lindo, cantado aqui, apresentado aqui, pelo nosso irmão Damião, que é uma figura da igreja evangélica, que eu admiro muito. Diz ele também que é nosso admirador. Obrigado, Damião, pela abertura que você fez. Parabenizar, a de assista, a seriando, Lévi, é... É... É quem? E a equipe... É Lévi, é o filme? E a equipe que fez o trabalho do filme que foi apresentado ontem aqui, da nossa trajetória de vida. E, e assim, juntamente com o grupo, escolheu trajetória, porque ele entendeu que aquela forma... Existe também a presença de Evandro, diretor aqui do deputado de nosso município, Evandro de Bebê. Obrigado pela sua presença também. Então, aquele filme nos emocionou, porque ele convocou a vida, mas não foi só a minha vida, a vida da família, o sofrimento que a gente passou. Mas nós estamos aqui trabalhando, e agradecendo a Deus. E eu digo todos os dias, se eu tenho a preferência do povo, e se eu tenho a permissão de Deus, nós iremos enfrentar essa batalha. Muito obrigado, e obrigado.